Ai, olha quem tá aqui com a Cherry. Ah, ele veio aqui dar oi pra ela, gente. Que coisa mais fofa. Poxa, o que vai acontecer aqui? O Lee tá vindo falar com ela. Ah, o Lee vai pegar. Ah, gente, ele gostou dela, né? Por que ela tá falando do Lee? Olha aqui, gente, ela falando do Lee. Que bonitinha. Ah, ela tá chamando o Lee. E ele veio. Que fofinha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna. E no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade no desafio Not So Berry. Mas antes de começar esse episódio, não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o comentário de vocês aí embaixo. Então, bora começar aqui. Iniciando com a Mint desconfortável mais uma vez. Pelo que eu percebi, gente, ela tá com bastante leite, né? Então, a gente sempre tem que tá tirando aqui com as bombinhas, né? Já vou colocar ela pra fazer isso antes que eu esqueça. E, como eu falei pra vocês no episódio passado, hoje é aniversário da Cherry. Então, a gente vai fazer uma festinha aqui pra ela. Eu já fiz o evento, já tá feito aqui, ó. Festa de aniversário e tal. Eu coloquei como evento de recompensa pra gente cumprir ali os objetivos da festa e a gente poder ganhar algumas coisinhas, né? Alguns objetos, também as pessoas gostarem da festa. Também eu acho que a festa fica mais interativa quando a gente tem aqueles objetivos ali pra completar, né? Então, eu decidi fazer um evento com recompensa. Vai começar às 7 horas da noite. Agora é 4h40 aqui no jogo. E vai ser aqui na casa dela mesmo, tá? Eu já fiz aqui uma decoração pra festa. Não ficou assim, uau, né? Mas eu gostei bastante. Tentei fazer tudo na vibe vermelhinha, né? Coloquei aqui alguns brinquedos porque eu chamei mais dois toddlers pra estar aqui na festa, né? Pra Cherry fazer amizade. Aí eles já podem vir brincando aqui, né? E ela, quando crescer, pode brincar também. Aqui tem as mesas. Tem um som, né? Pro pessoal dançar. E aqui, a mesa do bolo, né? Tem algumas comidas, ó. Coloquei o bolo, né? Cupcakes. Coloquei hambúrguer. E cachorro quente. E tudo vegetariando, né? Pra Mint poder comer. Os pais dela também. E agora que eu percebi que a qualidade aqui tá impecável. Caramba! Eu não tinha percebido isso. Os outros tá excelente. E aqui tem uma maquininha de fazer bebida quente, milkshake, né? Se caso o pessoal quiser usar. Não sei se eles usam isso daqui automático porque é CP, né? Mas enfim, a gente tenta aí ver como que eles vão fazer. Ah, gente! Gente, eu não usei o dinheiro da Mint pra fazer nada aqui, tá? Eu coloquei como se fosse um presente dos avós da Cherry. Como se eles tivessem feito a decoração, feito a festa. E a Mint não precisou gastar nada pra isso. Eu acho que fica legal, né? Uma fique assim. Gente, olha a identidade visual, né? Aqui tudo menta. Tudo. E aqui, vermelhinho. Dá pra perceber claramente que são temas diferentes, né? Das gerações, né? Geração vermelha e geração menta. Acho isso bem legal. Vou deixando a Mint tirando o leite aí, né? Espero que ela fique confortável. E a Cherry tá aqui fazendo bagunça como terminou no app passado, né? Eu quero escolher uma roupa pra ela. Apesar que ela tá com sono, né? Mas ela vai ficar com sono na festa mesmo. Depois eu vou falar pra Mint vir pegar ela e colocar ela aqui embaixo. A festa daqui a pouco começa. E eu tenho uma coisa pra falar, assim, com vocês que eu perguntei no episódio passado, né? Que eu tinha perguntado, assim, se vocês queriam que eu fizesse outros encontros com a Mint, né? Com outras pessoas. Ou se a gente já focava aí no Lee. E eu percebi que, assim, 99% de vocês, ou 100%, né? Quer que ela fique com o Lee. Que ela dê certo com o Lee. E gostam muito do Lee. Eu também gosto muito do Lee. Eu achei que eles tiveram uma química muito boa, né? Eles combinaram muito. Então, eu decidi da gente não ficar saindo romanticamente mais com ninguém. Eu vou deixar rolar aí esse relacionamento com o Lee. Não vou forçar namoro nem nada. Eles só vão namorar se caso o Lee pedir, tá? Se o Lee pedir pra namorar com ela, aí eu vou aceitar. Se ele pedir em casamento, eu posso... O que é isso? Posso aceitar também? O que aconteceu aqui? Ah, ela tá dormindo. Ah, então eu vou deixar ela dormindo aí, gente. Não tinha percebido que ela tava. E aí, sobre a Mint conhecer outras pessoas, eu só vou fazer ela conhecer mais amizades, né? Porque eu percebi também que tinha alguns comentários falando que ela tem poucas amizades, né? Que ela não conhece muita gente. E realmente, ela não tem muita amizade. Eu quero que ela faça mais amizade também, né? Se vocês forem perceber aqui nos amigos dela, só tem os pais e as duas pessoas que ela teve relacionamento, né? O Hortelã e a Cherry. Ela não tem uma amiga, um amigo, né? Então eu quero que ela faça, assim, amizades, né? A gente pode sair, pode conversar mais com o pessoal do grupo também pra ver se eles fazem mais amizades. E assim vai. Mas eu realmente, gente, eu quero dar uma oportunidade pra esse relacionamento dela com o Lee. Quero ver se vai dar certo. Vamos deixar aí os dois juntos por enquanto. vendo o que vai acontecer. Se ele vai pedir ela em namoro, se ele vai pedir ela em casamento. Ver se esse relacionamento vai dar certo, tá? Vamos deixando acontecer aí. Mas sair romanticamente com outra pessoa, por enquanto, eu não vou, tá? Até porque, por enquanto, ela tá comprometida com o Lee, beleza? Então vamos fazer assim. Comprometida sim, né, gente? Ela tá meio que com ele, né? Eles estão ali num relacionamentinho, mas não um relacionamento sério porque ele não pediu ela em namoro. Eu acho que ele vai pedir, provavelmente. E é isso, gente, tá bom? É isso daí. Eu amei o comentário de vocês no episódio passado. Dei muita risada e eu concordo super com vocês, viu? Sobre ela e o Lee já serem almas gêmeas, sobre eles combinarem. Eu concordo com tudo, gente. Enquanto a festa não começa, eu vou colocar ela pra comprar o boneco de voodoo aqui no computador. No episódio passado, eu tinha ido pescar, né? Só que aí eu vi lá no episódio, acho que foi no episódio 10, que deixaram um comentário assim, falando que não teria sentido ela pescar, né? Porque ela é vegetariana. Só que ela pesca no trabalho também, né, gente? Só que eu identifico assim, ela pesca no trabalho porque ela é obrigada, né? Porque faz parte do trabalho dela. Mas ela pescar por vontade própria, eu acho que realmente ela não faria isso, né? Então eu decidi comprar o boneco de voodoo mesmo. É 950, é uma facada, né? Mas vamos comprar aí porque qualquer coisa a gente já usa aqui na festa é da Cherry pra completar essa parte aqui de fazer voodoo cinco vezes, né? Eu não sei se eu chamei algum inimigo dela. Eu acho que não. Porque eu queria fazer ou no Alex, ou na Eden, ou no Simão, ou na Mary. Então não sei. Vamos ver se algum deles vem porque eu não lembro se eu chamei. A Mindy tá precisando tomar banho também, já vou colocar. Eu preciso terminar a casa dela também, gente. Precisamos terminar, né? Quero fazer aqui uma coisinha na frente da casa. Quero terminar os banheiros, colocar mais coisinhas aqui, mais objetos. A bebê só tá com sono mesmo, né? Então eu vou deixar ela dormindo aí. Aí quando começar a festa, eu levo ela lá pra baixo. Eu amo que ela e o gatinho tá dormindo aqui, né? Ela e o hortelã. Uma duplinha, gente. Fofos. E ela é uma graça, né, gente? Eu acho que ela vai ficar super fofa quando crescer. Tenho certeza disso. Tirar aqui esse lixo, né? Porque vamos ter festa. Já vou... Ai, gente, deixa eu colocar aqui as velas de aniversário, porque o pessoal já vai chegar comendo esse bolo, né? Tenho quase certeza. Acho que eu vou fazer umas bebidas aqui também. Eu vou deixar aqui em cima da mesa pro pessoal. Olha, gente, que legal. Tem várias... várias bebidas, né? Milkshakes aqui. Olha que bonito esse. Eu vou fazer esse daqui. E é isso. Ah, nosso chuveiro quebrou. Que ótimo. Chamar aqui o serviço de manutenção. Nível 3 de ginástica. Olha só. Ah, ligar uma musiquinha também, né? Eu vou ligar uma música infantil, eu acho. Porque é festa infantil, né? Então faz sentido. Cadê? Rádio infantil. E o volume no médio. Isso mesmo. Eu acho o auge que eles vão tirar o lixo. Eles tiram o lixo da casa inteira. Sendo que eu selecionei só uma lixeira. Mas tudo bem. Vai lá. Eu só quero que você acrescente as velas de aniversário aqui antes da festa começar, né? Porque a festa começando aí já complicou porque o pessoal vai vir comer esse bolo e aí a gente vai ter que comprar outro. Como assim você não consegue? Mulher, não faz uma dessa. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faça uma dessa. Como assim você não consegue? Ué, mas tá numa bancada. O que aconteceu? Será, hein? Ih, gente. Será que não vai dar certo? Peraí, deixa eu cancelar. E pedir pra ela fazer de novo. Qualquer coisa, o que a gente faz? Eu coloco no inventário dela. Ai, meu Deus, a festa vai começar. Eu vou colocar no inventário dela e depois a gente tenta colocar essas velas de aniversário, né? A gente tenta fazer tudo certinho aqui. Ah, temos aqui leite pra guardar, né? Deixa eu guardar aqui. Temos vários mamadeiros aqui na geladeira pra beber. É, vou falar pra ela acordar aqui a baby e colocar lá embaixo, né? Peraí, vamos acordar. E o pessoal vai começar a chegar. Vamos ver aqui os objetivos de festa. O objetivo principal é assoprar as velas, fazer os Sims jogarem ao mesmo tempo, fazer os Sims ouvirem o aparelho de som ao mesmo tempo e comer comida. Beleza. Ai, eu coloquei aqui, gente, uns negócios de presente. O pessoal vai ficar mexendo, né? Eu acho. Mas de boa, de boa. Enfim, eu chamei mais adultos, né? Porque ela conhece mais gente adulta. Mas tem dois Tollers também, né? Igual eu falei pra vocês, eu peguei dois Tollers aleatórios aí da cidade porque eu não sei se algum amigo dela tem filho, né? E chamei. Vamos ver. Olha quem tá aqui. O Lee chegou com uma cara de entediado. Meu Deus. Vamos esperar aí eles entrarem na festa. O pai dela já tá aqui curtindo, dançando. E, ô Mint, gente, você não acordou a Cherry? Pega ela aqui e leva ela lá pra baixo. Pegar no colo. Eita! Não. Cadê? Pegar no colo. Isso. Por que ela tá triste? Desperta e triste de acordar. A Cherry acordou e está triste. E ela tá querendo chorar aqui. Mas você não vai chorar, não. É seu aniversário hoje, daqui a pouco você cresce. O pessoal tá meio bugado aqui, né? Eu acho que como vai ter muitas pessoas na casa, vai dar uma lentidão assim no jogo, né? Provavelmente. Olha só, fazendo besteira, né? Hortelã. A lição sobre bebê em poças. E... Ah, peraí. Eu tenho que colocar bebê aqui. Eu esqueci que eu tenho que colocar bebê lá embaixo primeiro. Ai, olha quem tá aqui com a Cherry. Ai, que bonitinho. Ai, ele veio aqui dar oi pra ela, gente. Que coisa mais fofa. Adoro ele. Ai, quem veio aqui? Mary? Hum? Temos uma pessoa pra usar o voodoo. Colocar a Cherry aqui no chão mesmo. Cadê colocar a Cherry aqui? Porque ela fica ingatinhando, né? Ela pode vir aqui na barraquinha também e tal. Vamos lá, Mint. Você vai colocar ela onde? Colocar no chão. Não, mas é pra você colocar lá embaixo. Poxa, o que vai acontecer aqui? O Lee tá vindo falar com ela. O que vocês vão fazer? Ué, não tô entendendo. Não. Pega a Cherry no colo. Mulher, me ajuda a te ajudar. Ah, o Lee vai pegar. Ah, gente, ele gostou dela, né? Caramba, que bonitinho. Ó, ele vai levar ela. Que bonitinho. Que coisa mais fofa. Ó, os toddlers aqui chegaram, que eu chamei. Foi esse Xisto, Martins. E essa daqui é a Yasmin de Vries. Alguma coisa assim. Eu acho que essa Yasmin é filha de um carinha que tá aqui. Se eu não me engano. É essa aqui. É aqui mesmo, Christian de Vries. Ah, é filha dele. Aí, vamos fingir que ele que trouxe. Só que o outro, realmente, eu não sei de quem que é filho, né? Mas eu chamei aí. Aí, ele colocou a Cherry aqui. Cadê a Cherry? Ah, ele colocou aqui, ó, ele vai colocar. Não, coloca ela no chão, por favor, Lee. Coloca ela aqui. Vai, coloca ela lá. Onde você vai colocar ela? Ô, Mi, o que você tá fazendo? Você tá levando ela aí pra cima. Olha, já é nove horas. Não fizemos nada na festa ainda. Ei, gente, tá complicado aqui o negócio, viu? Caramba, o que você vai fazer? Quer dormir o quê, Mint? Se toca. Dormir. Pegar ela aqui no colo de novo. Gente, não tá dando certo. O que é isso? Pega ela aí no colo, Mint. Ai, gente, eu esqueci de colocar a luz aqui fora, né? Nossa, agora é que eu percebi. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar. Esse bug da menina, ninguém tá conseguindo colocar ela aqui fora, gente. Vou tentar transportar ela. Acho que vai ser melhor. Eu queria colocar essa luzinha aqui, né? Que eu acho mais bonitinha. Mas deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Será que eu coloco aqui? Não, eu queria que ela ficasse mais na mesa. Só que se eu colocar assim, vai ser estranho, né? Acho que eu só vou colocar umas luzinhas mesmo no chão, então. Tipo assim, ah, mas eu não sei se vai iluminar, né? Acho que não. Ó, não ilumina muito. É, eu acho que vai ter que ser essa aqui de bolinhas mesmo. A gente deixa assim por cima mesmo, né? Dá nada. Deixar assim, ó. Eu quero que ilumine mais a mesa, né? Sei lá, gente, se ficou estranho, mas vai ser isso aí mesmo. Deixar assim, gente. Acho que ficou legal. E a Cherry, eu vou teletransportar aqui pra baixo, porque, meu filho, tá difícil. Vamos te teletransportar pra cá. Melhor, cancelar aqui as interações. Cadê ela? Será que vai dar certo? Esse teletransporte. Ah, não tem ninguém querendo pegar ela no colo, não, né? Aê, pronto. Deixa eu trocar a roupa dela, né? Uma roupinha de festa. Acho que pode ser... Essa aqui, né? Que é mais vestidinho. Aí, olha que bonitinha, gente. Que fofa. Agora eu tenho que ver a questão do bolo, né? Ai, Minty, não é pra você dormir, mulher? Nossa, gente, que raiva disso. Para, acorda e coloca a sua roupa. Nossa, que coisa. Eu vou ter que ver, gente, como que eu vou fazer pra assoprar as velas da Cherry. Por quê? A mesa ali não tá dando certo. Então, eu não sei como que eu faço, né? Porque ela não tá conseguindo acrescentar as velas de aniversário. Então, eu tô aqui pensando. Será que a mesa tá do lado ao contrário? Será que é isso? Ah, eu acho que tá, gente. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Ela tá mesmo, ó. Vou virar ela. Essa toalha é meio pequena pra mesa e fica um pedaço da mesa pra fora. Ah, tá. Agora eu acho que já vai dar certo. Início de festa só arrumando bugs, né? Pera aí, mulher. Vem acrescentar as velas de aniversário e eu espero que ninguém coma esse bolo até ela chegar aqui. Senão, eu vou ficar brava. Podem parar aí mesmo. Cadê você, Minty? Vem logo, mulher. Isso, vai. Nossa, que coisa. Ai, Cherry tá dançando? Ai, que bonitinha, gente. Essa dancinha dela. Que bonitinho. E os bebês estão dançando aqui. Ai, ela não consegue. Ah! Dá pra pegar bolo? Meu Deus. Ah, não. Acho que não. Ai, gente, eu não vou conseguir crescer ela aqui na mesa. Eu queria crescer ela aqui. O que tá acontecendo, hein? Que não tá dando certo. Vamos tentar desse lado aqui. Assim dá? Não. Assim. Ai, não dá, gente. Não dá. Eu vou colocar aqui dentro mesmo na... Ah, na cozinha. Eu não queria na cozinha. Tô triste. Vou fazer assim. Vou pegar uma mesa dessa. Aí eu coloco... Aí a gente bate aí o bolo, né, gente? Não tem o que fazer, né? É isso. Ninguém tá sentando mesmo? Então eu vou pegar essa aqui. Ah, mas o dinheiro, né, gente? É verdade. Peraí, quanto que a mente tinha? 6.201. Porque essas coisas aqui não foi ela que comprou, né? É, acho que aqui tá bem iluminado já, né? Acredito que esteja. Aí a gente coloca o bolo aqui. Ah, gente, infelizmente, né? Não vai dar certo pra ser na mesa aqui. Mas aqui pelo menos tá dando certo. Eu não sei o que que aconteceu. Acrescenta aqui então. Vai. Ai, meu Deus, não come o bolo, não. Não come o bolo, não. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui, olha. Aqui é 10.20. Dá pra esperar um pouco ainda. Aê. Será que ela vai crescer a baby aqui desse lado? Calma, gente. Ela não vai bater parabéns agora. Calma aí. Nossa, tá muito escuro aqui, né? Vou acrescentar mais luz. Gente, meu Deus, é só arrumação. Não tem festa. Vou colocar outro aqui. Eu esqueci dessa parte das luzes. Ah, e vou deixar assim, tá? Eu acho que tá bem iluminado agora. Vamos falar um pouquinho com o Lee, né? Ele chegou, a gente nem falou com ele. Nossa, ele tá com uma cara de entediado. Que eu tô assim, pasma. O que que aconteceu? É, deixa eu ver se tem como a gente discutir esse humor dele aqui, entediado. O que que tá acontecendo? Eita, tá chorando? Ah, não, ela tá se divertindo, gente. Ah, que bonitinha. Agitar-se com a música. Não, que dormir o quê? Você não vai dormir. Olha, eles tão conversando aqui. Nossa, ele tá muito entediado, gente. Deve ter acontecido alguma coisa. A cara dele. Mas eu achei super bonitinho ele indo falar com a... Ó, Marco desbloqueado. Veja só isso. Há uma pequena dançarina entre nós. O remelexo do corpinho começou a mesclar com as batidas. Mexa as perninhas e os bracinhos como se nada mais importasse. Ah, que bom que ela tá conseguindo Marcos antes de crescer, né? Que fofinha. Eu achei uma graça ela dançando, gente. Muito bonitinho. Enfim, depois que ela falar aí com o Lee, eu já vou colocar ela pra assoprar as velas. Porque é 11 e 6, né? Senão ela vai crescer sem ser com o bolo. E eu quero crescer ela no bolo, né? Eu acho que a mente já vai pegar a bebê, né? Pra crescer. Ai, meu Deus, ela vai crescer, gente. Ai, caramba. Vamos lá. O pessoal já tá levantando. Ó, dançadinha aqui dos dois. O Lee levantou aqui pra ver, gente. Ai, meu Deus, peraí, 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 que eu quero tirar uma foto. Calma aí, calma aí. Aí, bora lá. Ai, eu não acredito que eu saí de lá. Ai, já tava tudo arrumadinho. Os pais dela vão sair atrás dançando, né? Bora lá. Isso. Ai, essa mão no meio. Aê. Não sei se saiu boa, né? Mas tirei. Ai, meu Deus, a Cherry vai crescer. Cadê? Ah, ela comemorando aqui, que bonitinha. Ah, deixa eu tirar o Adolfi, né? E aí, Minty? Cadê? Ela não vai crescer, não? Ai, gente, o jogo tá meio travado, né? Ai, é uma coisa, né? Não pode ter um pouquinho mais de convidado que já começa a travar tudo. Nossa, que saco. Vou lembrar Millennials agora. Ah, não acredito que não deu certo. Gente, o que é que tá acontecendo? Que não tá dando pra crescer essas crianças? Que? Colocar a Cherry no berço? Você tá maluca? Gente, não, não é possível, tá bugando muito. Ah, não. Para com isso, para com isso. Ai, gente, que saco. Nossa, que saco, velho. Amor de Deus, pega a Cherry no colo, me obedece. Eu tô ficando irritada já, que não tá dando tudo errado. Cadê eu pegar no colo? Por que ela tá falando do Lee? Olha aqui, gente, ela falando do Lee. Que bonitinha. Ah, tá chamando o Lee. E ele veio. Gente, chocada. Aí o pessoal vai comer o bolo, meu Deus, deixa eu guardar esse bolo aqui. Eu acho que é esse bolo que tá bugando, não é possível. Eu tô achando que é esse bolo que tá fazendo tudo errado. A gente já soprou as velas, mas ela não cresceu, sabe? Tipo... Ai, gente, que porcaria, né? Vou tentar de novo. Mas se não der, aí eu vou conhecer ela. Coisada mesmo. Se ela ficar triste porque não teve festa, eu tiro o buf. Ah, ela veio chamar o Lee. Que bonitinho, gente, que eu achei isso, cara. Eu achei muito fofo. Coloca ela no chão, Lee, pelo amor de Deus. Eu tô mandando você colocar ela no chão, você entendeu? Eu tô mandando... Não, não é aí que eu tô mandando você colocar. Desculpem aí, gente. Ah, pelo amor de Deus, você tem uma raiva disso. Aí, ela tá aqui de novo. Ah, não. Para com isso. Ó, a menina já tá morrendo de sono. Ai, que saco. Vou tentar de novo. Mas por que que não deu certo, gente? Era só crescer, sabe? Era só crescer. Que coisa. Adiciona as velas de aniversário aqui de novo. Vai adicionar, Minty. Eles têm que continuar a festa, né? É só bug, 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 bug. Ah, que saco. Vai, Minty. Adiciona esse negócio logo. Isso. E ajuda essa menina a soprar a vela, pelo amor de Deus. Vai. Que caramba. Cadê? Cadê? Vai lá pegar ela. Onde ela tá? Não, você não vai dormir. Vai, Minty. Pega ela. Cadê essa menina, gente? Ué? Cadê a Cherry? Ah, Lee. Pelo amor de Deus, Lee. Não é possível ir... Respirar fundo. Ela tá indo pegar. Qualquer coisa, eu queria ser ela aqui na cozinha, gente, porque lá não tá dando certo. Tá dando tudo errado. Eu só queria uma festa normal. Só isso. Que saco. Quando eu fiz com a... Bianca foi certinho, assim, deu tudo certo, né? Eu cresci a... Era a Lily, né? O nome da bebê. Tudo certinho. Aqui não tá dando certo. Não tá dando nada certo. Tá todo mundo bugado. Que saco. Vou crescer ela aqui na cozinha, gente. E é isso aí. Eu acho que vai dar mais certo. Ah, que coisa. Ajuda ela... Deixa eu reiniciar ela. Pera aí. Acho que vai ajudar um pouco. Reiniciar as duas. Ajuda pra soprar as velas. Cherry. Bora, Mint. Só faz isso, mulher. Eu só tô te pedindo isso. Isso. Pega ela. Vamos crescer ela, pelo amor de Deus. Tenho certeza que vai dar certo agora. Vai, vai dar certo. Já é duas e meia. E o nosso único objetivo, que era crescer, a Cherry não foi completo. É, gente, eu achei que a festa ia ser tão legal, assim, todo mundo ia ser divertido. A gente nem conseguiu curtir. Só bug. Que saco. Ah, eu acho que agora vai. Vamos ver. Olha a cara da Cherry. A cara da Cherry de eu não tô suportando mais. Não tô. Somos duas, Cherry, que eu não tô suportando mais também. Deixar assim, ó. Tirar umas fotinhas também. Ai, tira, tira, tira. Ai, eu espero que agora deu certo. Pelo amor de Deus. Acho que agora vai, gente. Peraí, deixa eu pausar aqui pra tirar o Adolfi. Aí. Aê, amém. Aleluia. Aleluia. Bom, vamos lá. Cherry cresceu. Selecione um traço para substituir o traço de bebê de colo. Agitada. Cherry ganhou um traço extra. Veja todos os traços extras desta criança no painel de simologia. Movimento 1, ela ganhou. Ah, legal. Eu vou... Ah, não, gente. Ela precisa... Eu preciso colocar os traços. Ah, mas ela é bebê de colo ainda. Eu não preciso escolher, né? Porque a direção vermelha tem os traços certos também que a gente precisa colocar, né? Os obrigatórios. Mas como o bebê de colo não tem nada sobre isso, eu vou autorizar aqui uma vez e é isso daí. Então, deu encantadora e independente. Olha que sorte. Eu amei que o encantador é vermelhinho e o independente amarelo que é da próxima geração. Olha só a coincidência. Vamos dar um ok aqui para ver como que essa menina vai ficar. Ai, gente, ela ficou linda. Menina, você é maravilhosa. Olha isso. Ela ficou linda. Magnífica. Ah, o bolo estragou, né? Também depois dessa demora se não estragar seria uma surpresa. Mas enfim, deve ter que lavando a louça aqui para ela. E esses dois aqui eles tem um trelelê, né? Ela gosta dele e tal. Ele não aceitou uma paquera da Minty? Minty, tira esse negócio aí de novo. Não tem problema estar na frente das pessoas, não. Só tira de novo esse negócio aí. E o que vocês vão fazer? Que vocês estão subindo lá para cima. Hein, 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 hein? Tá, gente. A festa ficou um pouquinho lenta aqui agora, né? Mas, gente, olha que menina linda, cara. Eu tô apaixonada por essa menina aqui. Ela tá com a máscara facial, né? Maquiagem, olha isso. Mas depois a gente arruma ela. Vou esperar a festa terminar primeiro. Fala quem corta lã, ó. Ó, vamos afagar ele. Olha que bonitinho, gente. Ela agora anda. Que coisa mais fofa. Temos que arrumar o quarto dela também, né? Ah, que fofo. Olha, tem um Toler vindo falar com ela. É isso aí, fazer amizade. Bora fazer amizade aqui com o Xisto. Não sei por que esse nome pra mim lembra alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Mas eu achei engraçado. Ah, jogar esse bolo fora, né? Que estragou. Ninguém vai comer isso aqui. Ó, ela tá querendo falar com o Simon. Ela quer ser amigável com o Simon, né? Aí. Olha, adquiriu habilidade de comunicação. Vamos falar alguma coisa com ele aqui também? Ai, gente, eu amo esses bebezinhos. A gente pode dar oi? Ai, a gente só pode compartilhar o amor. Vamos fazer isso então. O Nolan tá vindo falar com ela também. Cadê o Lee, gente? Ele sumiu, né? Aqui, não falei que ele era pai dela? Ele é pai dela, gente. E a Mint tem uma amizade enorme com ele aqui, eu não sei por que. Vou até mostrar aqui pra vocês. É, o nome dele é Christian, né? Cadê? Aqui, gente, ela tem uma amizadinha grande com ele. Não sei o porquê, mas lá tem. Ah, Cadê o Lee, gente? Será que ele tá aqui em cima ainda? Ah, ele tá aqui conversando com os carinhas, ó. Eu tava pensando em chamar ele pra dormir aqui. O que vocês acham? Eu acho super legal. Eu vou até quando terminar a festa chamar ele pra ficar. Ou será que eu coloco agora? Melhor eu colocar agora, né? Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que é em afeto. Convidar pra passar a noite? Não é possível. Ah, tá, eu tenho que esperar a festa acabar, então. Beleza, tudo bem? Deixa eu ligar aqui pro serviço de manutenção que eu tinha esquecido. E, gente, eu vou ter que terminar a festa daqui a pouco, né? Porque meio que ela já tá morrendo de sono aqui, tá desconfortável. Então, daqui a pouco eu já tenho que terminar. Já é 5... Ah, não, gente, eu vou terminar. 5 da manhã? Tá na hora já, né? Tá na hora. Deixa eu vir aqui falar com o Carinha. Ah, a gente tem que fazer o quarto da Cherry ainda. Eu esqueci disso. Ele tem relacionamento ruim com quem? Que toda hora aparece aqui a opção de ajudar a melhorar relacionamento ruim. Ele tem um... Ai, que susto. Eu pensei que ele tinha relacionamento ruim com o Simon, que seria o pai da Cherry, né? Mas não, é outro Simon. Mas olha só, que susto. Já fala, meu Deus, isso é muito coincidência. Ó, ganhamos pensão, 520. Simon tá pagando direitinho, gente. Gostei de ver. Vou cancelar aqui então enquanto ela vai falar com o Simon, né? Eu só não posso deixar ele embora. Ganhamos medalha de bronze, assim, não é tanta coisa, né? Mas, olha, até o jogo sabe. Que recompensa recebida? Feliz aniversário. Que pena que a festa não deu certo. Pelo menos alguém deixou um livro de presente. Ele está no inventário da família e grupo. De boa, depois a gente vende o livro. Não, não vai embora, Li, não vai embora, por favor. Ai, não vai embora não, Li, eu quero que você... Ah, ele já foi. Ai, que saco, ele sumiu. Tudo bem. Eu já chamei o serviço de manutenção, né? Esperar ela consertar aqui. Cadê a Cherry? Cherry está aqui. Tem uma bebezinha comendo isso? Ah, uma madeirinha. Que fofa. Você, baby, como que você está? Está com tudo, né? Sol, no fome. Ó, fome, você pode vir pegar... Ah, está tudo estragado. Eu ia falar que ela podia pegar alguma coisa dali. Tem coisa na geladeira? Será? Eu vi o pessoal comendo. Ah, tem leite, ó. Ela pode tomar um leite desse, né? Ela consegue? Consegue. Pega lá, baby. Agora vai ser bem mais fácil, gente, de conseguir essas coisas, né? Vai ser bem melhor. Ela está falando com o Lee? Ele está aqui. Mentira que ele está aqui. Nossa, que bom. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Apesar, gente, que tipo assim, convidar para passar a noite já é seis e pouco, né? Então, nem tem como convidar mais. Mas eu posso pedir para ele passar um tempo, né? Só que não tem também. Ah, tudo bem, tudo bem. Vamos só conversar com ele aí. A gente vai ter muita coisa para limpar. Vou até, eu acho que colocar a mente para convidar uma diarista depois. Ou será que não, gente? Ah, acho que a gente consegue limpar, né? Ah, tudo certo, 116. É, vou arrumar, gente, o quarto da Cherry, né? Precisamos arrumar. Você não tomou o leite? Ué, cadê o seu leitinho? Ah, ela foi dormir, gente, tadinha. Não, pera aí, acorda, bebe o seu leite primeiro, depois você tira um cochilinho aqui no sofá. Pode ser? Enquanto eu arrumo o seu quarto. Vou ter que quebrar todas essas coisas aqui e descontar o dinheiro depois, né? Vou jogar essas coisas fora. Pelo menos a Cherry cresceu, né? De alguma coisa. Ah, então agora é isso, gente. Vou arrumar ela e vou arrumar o quarto também, né? Você bebeu, bebeu o leite? Acho que bebeu, porque a fome dela subiu, né? Você sempre coloca aqui em cima da geladeira, não entendo isso. Eita! Mentira! Gente, tadinha, ela desmaiou. Vou colocar ela pra dormir, que ela não tá aguentando nada. Nada, nada, nada. Deixa eu ver se o quarto da Cherry tá limpinho, pra gente poder arrumar aqui, né? Tá, gente, tá limpinho. Tá, vamos começar aqui. A gente tem umas coisinhas aqui no inventário, ó, esse livro. E essa rosa que ela ganhou também, eu vou vender os dois, tá? Pra dar mais dinheiro. Isso daqui a gente tem que limpar depois, então eu vou colocar aqui, né? A gente tem 6.560. Vou tentar anotar esse valor pra colocar de volta depois. Beleza, vamos colocar aqui de volta 6.560, né? Aí pronto. Agora a gente pode fazer o quartinho da Cherry, que desmaiou aqui também, meu Deus. Tadinha, ela ficou tão linda, gente. Eu achei ela maravilhosa. Tá, vamos tirar aqui as coisas que ela não vai precisar mais. Uma das coisas é esse berço, né? Na verdade, eu acho que meio que vai ser só o berço mesmo, o restante ela usa, né? Essa cadeira aqui a gente pode tirar também, né? Qualquer coisa dá pra tirar. Vamos colocar aqui uma cama primeiro. Precisamos achar uma caminha vermelha, né? Eu acho que essa daqui é. Ah, ela é meio rosa, né? Mas ela tem um lençol que vai em cima dela, que eu acho que vai dar certo. Eu sei, gente, que eu só uso conteúdo personalizado nessas coisas, é que eu acho que fica mais bonito, sabe? A minha criatividade fica melhor quando eu uso conteúdo personalizado, porque são coisas diferentes, né? Então eu consigo aprimorar mais aí, né? As minhas ideias. Mas se tiver que usar coisa do jogo, de boa, eu uso sem problemas. É, a cama é mais ou menos assim, né? Não sei se é exatamente assim, vermelha, eu acho que não. Então eu acho que eu vou usar uma cama do jogo mesmo, porque ela não é bem vermelha, né? Ela é meio que um rosa. Tá, tudo bem. Vamos pegar outra cama. Ah, eu acho que eu sei qual cama que eu vou pegar. Tem uma do jogo de bebê que eu acho a coisa mais linda. Eu acho que eu vou usar ela. Cadê? Aqui. Essa daqui. É, eu tô pensando aqui, essa cama eu acho que ficaria melhor ali do lado do trocador, né? Ah, ah não, aqui fica bom também, né? Vamos deixar aqui mesmo. Complicada essa cortina aqui que fica dentro da cama. A gente coloca essas almofadas de volta. Não gostei muito da cor, será que tem outra cor? Será que vermelha só vai ter essa, né gente? Então vai ser essa mesmo. Ah, agora essa cortina tá me irritando, porque ela tá dentro da cama. ó, isso tá me deixando com um toquezinho. Eu não queria tirar essa daqui, né? Porque meio que ela é um bebê ainda, né? Só que ela não vai precisar mais também. Vou tirar, vou tirar essas coisas aqui. O trocador ela vai precisar ainda, né? Então eu vou deixar ele. Vou colocar essa cama pra cá, acho que vai ficar bem melhor aqui. Ó, as almofadas, né? Essa poltrona eu vou vender também, porque eu vou comprar outra, tá? Aí esse trocador a gente deixa aqui. Prontinho. Ficou bem bonito. Aí aqui a gente coloca esse negócio. Ai meu Deus, ele fica grudado, né? Não, eu não quero que grude. Esse tapete eu vou colocar aqui também. Esse cadeirão eu vou colocar aqui pra baixo, que agora ela vai comer na cozinha, né? Só que eu não sei aonde eu coloco aqui, porque eu não tenho muito espaço. Ah, agora a gente não precisa mais disso, né? É verdade. Vou colocar esse cadeirão aqui então. Aproveitar e arrumar essa planta aqui, né? Que tá dentro. Já vou tirar. E essa comida é mais pra cá. Pronto. Assim tá melhor. Ah, essas coisas na parede eu vou deixar assim mesmo, né? Faz parte da decoração. Isso daqui, não sei o que que eu faço, vou deixar aqui por enquanto. É, aqui a gente poderia colocar algum brinquedo ou ursinho. Ah, vamos colocar um ursinho? Apesar que o ursinho podia ficar aqui também, né? Eu acho tão bonito quando o ursinho fica aí. Vou colocar esse gatinho. Acho ele fofo. Nossa, ele preto combinou supo com o quarto, né? Mas eu vou deixar ele branquinho. Apesar que o branco não combina muito, né? Vou deixar ele preto, acho que combina mais com o quarto. Vamos mudar a cor desse gato, gente. Já não gostei mais. Vou deixar ele branco mesmo, acho que fica melhor. Tá, esse daqui eu vou vender. Acho que eu não vou usar em nenhum lugar aqui. Quero colocar uma casa de boneca também, acho que eu vou colocar aqui assim, ó, pra ela brincar. Ah, temos o troninho, né? Só que o troninho eu vou colocar ali no banheiro dela. Cadê? Cadê a casa de boneca? Vai ser essa aqui, né? Que essa tem vermelho. Só que eu vou diminuir. Aí eu vou deixar aqui, assim. Colocar um bloco de notas também. Ou bloco de notas não. Blocos aqui de alinhados, né? Que falam, acho. Deixar aqui no cantinho também. Aí eu quero colocar um baú de brinquedos, né? Acho que é legal. Cadê o baú de brinquedos? Tem que ser um vermelhinho. Esse aqui é bem vermelho, Esse aqui eu não gosto muito da estética dele. Olha, esse é um trocador de fralda também. Nem sabia, gente. Não tinha percebido. Olha, gente, baú de brinquedos bonito. Assim não vai ter. Ó, tem esse aqui. Esse aqui eu gostei da estética dele aqui pro quarto, né? Fica bonito. Ou melhor, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu só vou tacar um monte de brinquedos aqui, né? Acho que fica melhor, porque o baú ele ocupa muito espaço e o quarto dela não é tão grande assim, né? Ai, gente, esse urso aqui, será que ele não é mais bonito que esse gato? Tipo assim, ele combina mais com a estética do quarto, né? Ó, gostei mais dele, pra ele ter o lacinho vermelho e tal. Acho que tá combinando mais. Aí, gente, tem vários brinquedos aqui pra ela. Colocar mais alguns, né? Que a gente tem dinheiro, então dá pra pegar mais. Aí, gente, tem brinquedo pra caramba aqui pra ela. Eu só não vou colocar no baú, porque eu achei que ficou feio aqui no quarto. Não sei, eu não curti muito, gente. A não ser que eu troque de lugar, né? Coloque a casa aqui pra esse lado e coloque o baú aqui. Ah, eu acho que fica bom. Acho que eu vou fazer isso, então. Peraí. Me escuro os brinquedos. Essa casinha fica pra esse lado de cá. Ah, agora eu gostei mais. Aí, no baú a gente pode comprar brinquedos, né? Ali e tal. Já vem com alguns também, então. Será que ela passa aqui? Acho que passa, né, gente? Aí, aqui a gente coloca o baú. Esse aqui. Ah, eu gostei mais, hein? Eu acho. Acho que tá bonitinho, né, gente? Eu gostei, eu gostei do jeito que ficou. Não sei se eu troco a cor dessa cortina pra vermelho, pra ele ficar mais vermelhão, assim, né? Mais vermelho o quarto. Acho que não, vou continuar deixando branco. É isso, não vou fazer mais nada, não. Peraí, deixa eu virar um pouquinho mais essa casinha. Acho que dá pra passar, né, gente? Não é possível que não vá dar. Agora, gente, vamos lá arrumar a Cherry. Awww, que bonitinho, o Lee vindo aqui tirar o lixo, gente. Olha que cara, o Lee é muito perfeitinho, gente. Meu Deus. Princesinho, reizinho. Gente, chocada. Eita, que tem alguém sujando a fralda aqui. Vou arrumar ela. Vamos lá, no Cass, pra fazer isso. Chegamos aqui no Cass. Eu não sei por que ela tá com essa máscara, mas eu acredito que dê pra tirar aqui no Cass, né? Ih, gente, será que não é do Cass essa máscara? Então, porque se ela for lá do jogo, eu vou ter que ir lá pra tentar tirar. Eu tô achando que é de lá mesmo, essa máscara. Vamos lá, então? Vou tentar tirar essa máscara primeiro. Eu tô achando que é alguma coisa do Slice of Life, sabe? Eu não sei se vocês perceberam que a Mint não tá tendo mais aqueles bugs do bebê de colo, né? Uma pessoa abençoada de ter deixado esse comentário explicando como que fazia pra tirar aqueles bugs, né? No comentário falava assim que era pra mim vir aqui no MC Cass, gerenciar traços, remover traço, dar ok e procurar o traço aqui, né, gente? Aqueles traços que estavam dando bug com a bebê. Então, aqui, ó, sobreposições faciais. É esse daqui que tá dando bug com a bebê. É... E cuidados com a pele. E aí eu consegui tirar, gente. Vocês acreditam, cara? Eu fiquei tão feliz que eu consegui. Porque eu fiquei pensando, né? Nossa, será que eu vou conseguir tirar, tal? Eu não sabia o que que era, porque a gente tinha tirado os mods e continuava. Não sei o que que aconteceu, mas fazendo assim deu certo, sabe? Só que agora, gente, eu não consegui tirar a máscara aqui da Cherry, gente. Mesmo tirando aquelas coisas, não saiu. Ué, vou tentar lá pelo Cass de novo. Esse é o episódio dos bugs, né? Deu pra perceber que é. Bom, estamos aqui novamente. E eu ainda não sei o que é que tá dando bug nessa menina, gente. Gente, agora que eu percebi que ela tem aterocromia. Cara, ela cresceu com a aterocromia. Ó, um olho castanho e o outro vermelho. Eu não tinha percebido, agora que eu fui reparar. Será que é isso daqui? Não. Poxa, gente, eu não achei o que que é. Se vocês souberem o que que é, me falem, por favor, que eu não tô conseguindo achar, cara. Já tentei de tudo aqui pra tirar esse negócio e não consigo. Poxa, gente, que saco esse negócio, velho. Ah, tá desanimado de arrumar ela agora. Ah, não, eu vou tirar esse negócio. Gente, eu vou tirar esse negócio daqui. Eu vou lá de novo. Bom, gente, eu decidi apagar o mod, tá? Acho que é melhor. Vamos lá arrumar ela. Porque, gente, eu não tava conseguindo tirar de verdade. Aí depois eu baixo de novo e pesquiso, né, como que funciona essas coisas de tirar e tal. Mas vamos lá, novamente. Tchau. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. O Lee tá aqui na sala. Ele ficou por aqui mesmo. E a Mindy tá dormindo, gente. Porque ela tava com bastante sono, né? Hoje eu acho que ela trabalha. Mas eu vou deixar isso pro próximo episódio, tá? Vou colocar só a Cherry aqui pra dormir também, né? Aí no próximo episódio a gente vê o que faz. Então eu já vou encerrando esse episódio por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o comentário de vocês aí embaixo, que é muito importante. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau!